LIA LIA Que susto, que bom que é você Desculpa, não queria te assustar Eu devia achar, porque achei que você ainda estava dormindo Que bom que você voltou, eu não queria ficar aqui sozinha Agora estou me sentindo mais segura, pelo menos Só que não é bem assim, LIA Desculpa Para de falar assim, Vitor, você é inocente Eu sei Eu só te faço mal, né Acho que eu devia ficar longe de você Peraí, que papo é esse? Eu não estou entendendo o que você está falando Vitor, por favor Não, eu não vou te deixar sozinha agora Vem cá Que bom Eu estou precisando muito mesmo de você Pois é Estou vendo se sua namorada não está por aí fumando a gente E ó, ainda vai se dar mal com isso Aliás, já tomou um sustinho, né Peraí, você está metido nessa história, Sal? Eu já disse que não Mano, não mente para mim Se você estiver metido nisso Qual é, Vitor? Não acredita mais em mim, não? Eu estou tentando, né? Sal, eu só quero te ajudar a sair dessa É grande ajuda, Vitor Grande ajuda que você está me dando Me dedurando para todo mundo Tem depoimento na semana que vem, né? Vai me entregar para a polícia também? Que isso, mano? Você sabe que não Não sei de mais nada, irmão Não sei de mais nada Pô, Vitor, você sabia, mano Você sabia que os caras estavam na área Por que você foi deixar a Lia se meter na parada? Cara, ela agiu por conta própria É, e deu no que deu Se os caras deram uma prensa nela A culpa é dela e tua, moleque E ó, se você quer mesmo proteger a Lia Se a pasta termina com ela, cara É o melhor que você pode fazer, Vitor Se liga Doutor Olavo me disse a mesma coisa Né? Beleza, então No melhor nisso a gente concorda Gosto muito dela, Sal Ô Vitinho Escuta o teu irmão, cara Essa garota não serve para você Desde que ela apareceu as coisas só estão dando errado Se liga, irmão É a nossa vida que está em jogo, cara E agora a dela também O melhor que você tem a fazer é se afastar dessa gata, cara Pensa nisso Vitor Hum, que surpresa boa Você não conhece o meu quarto ainda, né? Olha, ainda não está pronto Mas é meu Um cantinho para a gente ficar junto quando a gente quiser O que foi? Vitor O que está acontecendo? O que você está assim? Acabou a Lia Cara, acabou o que? Nosso namoro Acabou Não, peraí Você não está falando sério, né? Assim não dá mais para a gente ficar junto Vitor, eu sei que você está nervoso com tudo isso que está acontecendo Eu prometi me afastar se algum dia eu fizesse você correr perigo por minha causa Mas não é por sua causa, óbvio que não Claro que é Lia Não, não é por causa do Sal O Sal é meu irmão Você não teria passado por isso se não fosse por mim Olha, eu não vou mais me envolver nisso, tá? Eu sei que eu adoro me meter nessas coisas que eu não devo, mas Vitor, eu prometo que eu vou ficar quieta Eles pediram para ficar quieta Eu vou ficar quieta Não dá mais, não dá mais Esses caras estão de longe em você Presta atenção, quanto mais longe eu ficar O melhor vai ser para você Vitor Você está vendo como a gente junta é bom? Então Assim fica difícil Vitor, não tem porque a gente terminar Eu gosto de você, você gosta de mim, não é justo isso Eu tenho que ficar uns dias fora Tenho que prestar um novo depoimento em Brasília, eu estou querendo ir Bom, tudo bem, quando você voltar a gente conversa de novo Vamos voltar, a gente não vai estar mais namorando Eu prometi para você, eu prometi para o seu pai que eu ia te proteger E quem disse que eu quero ser protegida? Isso não faz diferença Dane-se essa promessa que você fez para o meu pai, não é isso que você quer e nem eu Lia Você sabe o que eu acho? Que você é um covarde Eu queria que você saia Por quê? Ia mudar alguma coisa? Eu preferia que isso nunca tivesse acontecido, sabia? Eu não queria nunca ter ficado com você Claro que não Eu sabia que isso ia acontecer Sempre acontece, né? Vai embora, Vitor Lia Vai embora Lia Vai embora, Vitor, sai! Vitor 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 Vitor